Para Curitiba, o Marcel Mercúrio ao vivo tem informações porque um ladrão roubou um Rolex de um empresário nesse fim de semana. Mas um policial flagrou a ação desse bandido, Marcel? Sim, Cristiano, no bairro do Batel, bem na Vicente Machado, esquina Cajerônimo Durski. Esse empresário da região metropolitana de Curitiba, de Colombo, colocou no GPS o endereço e estava trafegando no bairro do Batel. No momento que ele parou no semáforo, Cristiano, esse assaltante violento já chega batendo no vidro e falando, abre a janela. No momento que esse senhor abriu a janela e já enfia a arma na cara. Essas palavras que ele disse, enfiou a arma na minha cara e a todo momento muito violento. Falando o seguinte, me passa o Rolex. Ele chega a arrebentar o Rolex e tenta arrebentar uma pulseira de ouro. Não conseguindo, todo momento agredindo esse senhor, no momento que um policial civil abastecia no posto, bem na esquina, Cristiano. O policial percebeu essa ação, já chegou gritando, polícia, polícia, ali houve uma troca de tiros. Por sorte, o policial não foi atingido e o rapaz fugiu, deixando a sua moto que ele utilizava. Na outra quadra, ele roubou outra moto de um trabalhador, um rapaz estava fazendo entrega e fugiu. Mas a polícia civil, delegacia de furtos e roubos, no caso, o policial, por acaso, Cristiano, também é dessa unidade, choveu a polícia. A polícia civil choveu ali na região do Batel, Cristiano. Eu, a única equipe de reportagem era da Band, do Bora Paraná, a gente compõe tudo de perto dessa situação. E conversamos com a vítima. Olha o que diz a vítima de toda essa ação desse bandido. Ele tentou levar e eu não consegui tirar ele com a arma na cabeça e eu mandei ele puxar. Ele já tinha pegado o Rolex e ele tentou levar a corrente. E daí, nesse momento, um policial civil interviu. O policial só gritou polícia e ele abaixou a cabeça e saiu correndo. E, nesse momento, ele roubou uma moto de um mal. Ele roubou uma moto de um cidadão com as duas quadras para baixo. Armado também. Fugiu? Fugiu, violento, não tirou a arma da cabeça. Todo momento o senhor estava com a arma na cabeça? Todo momento. O que o senhor pensa da segurança hoje aqui, depois de ver isso aí? A gente se sente culpado. Porque eu vinha pelo Waze e eu não sou acostumado a andar nesse trajeto. E, realmente, eu dei uma distraída mesmo. E parece que a gente é culpado da violência que ele tratou. O senhor ficou muito assustado com o jeito que ele tratou, né? Muito violento. É muito violento mesmo. Muito violento. Mas, por sorte, o policial estava perto? Eu acho que ele me salvou. Ele podia ter tirado porque ele viu o Rolex, ele viu o telefone que era bom. Então, ele ia levar tudo e ia muito rápido, nervoso. Só que o policial gritou e ele se ocorreu. Os detalhes, portanto, desse caso que mobilizou a polícia. Um baita susto para esse empresário na tarde de sábado em Curitiba.